Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Nordeste News. Com uma grata satisfação, o Nordeste News, que atualmente chega a mais de 60 municípios do Rio Grande do Norte, hoje, passa a chegar no estado da Paraíba e alguns municípios do Ceará. Bateria entre a TV Metropolitano e a Rede O Norte de Televisão, uma rede de televisão que integra o sistema O Norte de Comunicação, possibilitando que você, telespectador da grande maioria das cidades da Paraíba, também possa nos assistir. E isso nos traz, antes de qualquer coisa, o aumento da nossa responsabilidade. Afinal, o Nordeste News, a partir de agora, está em três estados do Nordeste brasileiro. Contamos com você, telespectador, a nos ajudar a trazer a melhor informação, sempre com credibilidade, honestidade e com a fiel missão de transmitir a verdade. Agora sim, vamos aos principais destaques de hoje. Lei que determina a adaptação de obras culturais para pessoas com deficiência é sancionada no RN. Paraíba é o estado do Nordeste com o maior número de denúncias de assédio eleitoral no trabalho. Governo de Segipe homologa novo regulamento de gás canalizado. Mais informações e detalhes sobre este e outros assuntos, a gente conta logo após o intervalo. O Nordeste News está no ar. Estamos de volta com o Nordeste News. O Rio Grande do Norte, por meio da governadora Fátima Bezerra, sancionou a lei que determina a adaptação de obras do acervo museológico para a inclusão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida no território portuguar. As medidas marcam a criação do programa Museu Multissensorial. A assunção foi divulgada por meio da edição do Diário Oficial desta quinta-feira. Conforme a publicação, o programa deve incluir a pessoa com deficiência no sistema cultural, tomando as medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência possam ter acesso a bens culturais. Os espaços deverão permitir uma maior exploração sensorial e o desenvolvimento de diferentes capacidades perceptivas, buscando associar percepções táctis e sinestésicas aos estímulos visuais e auditivos. Continuamos com o Nordeste News de hoje. O governo de Segipte homologa novo regulamento de gás canalizado. Os detalhes quem vai trazer para a gente é Alexandre Filho. Vamos ver. Isso mesmo, Alana. A nova regulação é resultado da audiência pública 002-2023 e consulta pública 001-2023, promovidas pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de Segipte e que contou com contribuições de diversos setores interessados, produtores e consumidores, com o propósito de promover desoneração, simplificação e agilidade nas transações entre os agentes de mercado. Segipte já se destaca nacionalmente pela sua regulação moderna no ranking do mercado livre de gás natural. Tal indicador quantifica com base nos aspectos legais e regulatórios, as melhores práticas em cada estado e aponta seus potenciais pontos de melhoria. São avaliados 37 itens regulatórios agrupados em quatro vertentes. Facilidade de migração, isonomia entre consumidores cativos e livres, comercialização e desverticalização. Neste sentido, acontecerá no dia 19 de dezembro, no Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, no Rio de Janeiro, o evento intitulado Atualização do Relivre, o Case Segipte. Entre as diversas contribuições recebidas em audiência e consulta pública, observou-se as pautadas pela CDTEC para facilitar a migração do consumidor cativo para o mercado livre. A estratégia é vista como crucial para impulsionar a competitividade da indústria local. Para o diretor-presidente da Agresi, Luísa Milton Santana de Oliveira, as alterações realizadas no regulamento seguem em linha com o processo de harmonização regulatória iniciado pela agência em 2019 e que ganhou força com a aprovação da Lei 14.134, de 8 de abril de 2021, que foi a nova lei do gás. Volto com você, Alana. Obrigada, Alexandre. Até já. A Paraíba é o estado do Nordeste com o maior número de denúncias de assédio eleitoral no trabalho. Os detalhes sobre este levantamento, quem vai trazer para a gente é a Andriele Torres. Pois é, Alana. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba, Rogério Citônio Vanderlei, declarou nesta quarta-feira, dia 13, que a Paraíba é o estado do Nordeste com o maior número de denúncias e de investigações em curso de assédio eleitoral. Foram 116 procedimentos abertos entre 2022 e 2023. O que, de acordo com Rogério, deixa um alerta para 2024, quando haverá eleições municipais. A ideia é realizar ações e atuações preventivas para combater o problema no ano que vem. Em números absolutos, contando todos os tipos de denúncias, Rogério Citônio disse que houve um aumento no número de casos em 2023 com relação a 2022. Foram 2.479 denúncias este ano, um aumento de 56% em relação a 2022, que teve 1.585 denúncias. Ele explicou que o total de 2.479 denúncias recebidas este ano, 405, equivalente a 16%, foram referentes a casos de violência ou assédio no trabalho. É com você, Alana. No próximo bloco, com a chegada do verão nordeste do país, tem encantado cada vez mais turistas. Os detalhes sobre este e outros assuntos a gente conta logo após o intervalo. Até já! Estamos de volta. De petrossauros a insetos, quase mil fósseis são devolvidos ao Ceará após remoção ilegal pela França. Os detalhes, quem volta trazendo para a gente, Alexandre Filho. Isso mesmo, Alana. O Ceará recebeu 998 fósseis de raro valor científico e cultural repatriados da França nesta quinta-feira, dia 14. As peças foram recebidas pelo governo estadual em uma cerimônia no aeroporto de Fortaleza. Os fósseis são datados do período Cretáceo, com aproximadamente 90 a 110 milhões de anos, retirados ilegalmente da bacia do Ariripe. A chegada dos fósseis em solo cearense finaliza o caso iniciado em 2013, quando os bens foram apreendidos através de uma operação conjunta das justiças brasileira e francesa. As peças tinham sido simbolicamente entregues ao Brasil em 2022, em cerimônia realizada em Leavre, na França. O governo do Ceará arcou com toda a logística de transporte dos fósseis. O acervo que desembarcou em Fortaleza nesta quinta-feira, dia 14, impressiona pela variedade, com fósseis de pterossauros, peixes, plantas, insetos e outras espécies de animais oriundos da chapada do Ariripe, no Cariri cearense. Algumas peças estão em perfeito estado de conservação dos tecidos, conforme o governo estadual. As peças farão parte do acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, ligado à Universidade Regional do Cariri, instituição vinculada à CESITES. Os fósseis também serão exibidos em exposições itinerantes. Volto com você, Alana. Uma operação do Ministério Público do Maranhão, em conjunto com a Polícia Civil, prendeu três ex-prefeitos das cidades de Cantanhende, Matões do Norte e Pirapemas, em uma investigação que apura o desvio de dinheiro público. As prisões aconteceram nas cidades de São Luís e Matões do Norte. Foram presos Marco Antônio Rodrigues de Souza Domingos Costa, Eliseu Moura, Melissa Moura e Gessivaldo Mendes. A investigação acontecia há três anos e era liderada pela Promotoria de Justiça de Cantanhende e contou com o apoio das superintendências da capital e do interior e o setor de inteligência. De acordo com o Ministério Público, os envolvidos foram denunciados associação criminosa, corrupção passiva e ativa, falsificação material e ideológica de documentos públicos e particulares, uso de documentos falsos, peculato, lavagem de capitais e fraudes em licitações. Após serem presos, eles foram levados da Delegacia de Roubos e Furtos em São Luís para o Instituto Médico Legal, onde vão passar por perícia. Tradicionalmente procurada por quem busca sol e mar, a região nordeste do país tem encantado cada vez mais turistas, principalmente com a chegada do verão. E este é mais um assunto para o jornalista Cassiano Vidal. Cassiano, seja bem-vindo mais uma vez ao Nordeste News. Olha, é isso mesmo, viu Alana? O Nordeste está em vias aí de começar agora, a partir deste mês já começa, um verão com alta temporada turística significa alta ocupação na taxa dos hotéis. Ou seja, a taxa de ocupação dos hotéis vai estar aí, quem sabe até batendo o recorde dos últimos anos pós-pandemia. Estou falando que a partir da pandemia nos anos 2000 nós tivemos um problema muito sério de falta do turista internacional e o turista interno do Brasil aqui nas praias do Nordeste. Mas agora, este ano, todas as operadoras estão trabalhando a todo vapor, os hotéis estão com reservas aí feitas agora para este mês de dezembro, mês de janeiro, até fevereiro, até o carnaval. E a expectativa total, total mesmo, do segmento turístico é muito otimista. Agora, lembrando que o turismo traz aí, digamos assim, o segmento da economia que mais pulveriza dinheiro, recursos no seu destino. Porque o turista que vai para uma capital do Nordeste, por exemplo, vamos citar Natal como exemplo, o turista que vem para Natal, aqui em Natal ele vai frequentar os shopping centers da cidade, ele vai fazer compras no comércio da cidade, ele vai a bares, vai a restaurantes, shows, casa de entretenimento e lazer. Ele vai também fazer os passeios turísticos a beira-mar, litoral norte, litoral sul, vai conhecer as praias mais famosas daqui. Ele tira um dia para visitar Pipa, tira outro dia para visitar São Miguel do Gostoso, visitar também as dunas de Genipabu, visitar as lagoas que tem aqui no entorno de Natal, tanto ao sul quanto ao norte, que são maravilhosas. E poderá visitar também a nossa paradisíaca, digamos assim, prainha que é muito gostosa, chamada Galinhos. Portanto, o turismo está em alta, está voltando sim este ano, o que não aconteceu no ano passado ainda, mas voltando neste verão com gosto de gás. É por aí, viu, Alana? Obrigada, Cassiano, por mais essa participação. No próximo bloco, o Instituto de Tecnologia entrega site de Alagoas Sem Fome, o maior programa de combate à fome já visto no Estado. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. Até já. Nordeste News está de volta. Confira agora as últimas informações. Instituto de Tecnologia entrega site de Alagoas Sem Fome, o maior programa de combate à fome já visto no Estado. Governo de Pernambuco esclarece que o aeroporto de Fernando de Noronha será liberado em maio. Seculte Bahia lança editais do Fundo de Cultura, com investimentos de 55,6 milhões de reais. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. Até já. Estamos de volta. Governo de Pernambuco esclarece que o aeroporto de Fernando de Noronha será liberado no mês de maio. Os detalhes quem traz para a gente é a Andriela e Tôres. Isso mesmo, Alana. A informação é da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, CEMOB, do Estado de Pernambuco, que esclareceu que as obras de recuperação dos pavimentos do aeroporto de Fernando de Noronha serão finalizadas no final de março de 2024. A partir de fevereiro, serão realizados os serviços de pavimentação do eixo central da pista e cabeceiras. Nesta primeira etapa das obras, será feita a fresagem da pista de pouso e decolagem, com largura de 18 metros, com execução de reparos e recomposição asfáltica em toda a faixa central da pista. Reuniões com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e companhias aéreas estão em andamento para a liberação de aeronaves a jato a partir de maio do próximo ano. Anteriormente, a administradora do aeroporto, a DICS Aeroportos, tinha informado que esta liberação só ia ocorrer em agosto de 2024. Volto com você, Alana. O Instituto de Tecnologia Entrega Site do Alagoas Sem Fome, o maior programa de combate à fome já visto no Estado. Alexandre Filho. Isso mesmo, Alana. O Instituto de Tecnologia em Informática e Informação entregou na quarta-feira, dia 13, ao governo, o site que você confere aqui em nossa tela, com informações sobre o programa Alagoas Sem Fome, a maior iniciativa digital de combate à fome de Alagoas. O site possui abas com informações sobre o compromisso do governo do Estado em fornecer refeições acessíveis e nutritivas a quem mais necessita e a aba Doações, que convide as instituições a se unirem ao programa, entre outras informações importantes sobre a iniciativa. De acordo com o Diretor de Serviços de Desenvolvimento de Sistemas Corporativos, Luiz Burgos, a construção do site do programa Alagoas Sem Fome é de extrema importância porque permite fornecer informações acessíveis e atualizadas sobre a iniciativa, facilitando o acesso das pessoas que precisam de assistência alimentar. Além disso, o site também serve como uma plataforma para divulgar o programa, atrair doações e engajar instituições e indivíduos na causa da erradicação da fome em Alagoas. Volto com você, Alana. Agora a gente muda de assunto e fala de esporte, de futebol, aqui no Nordeste News, com o nosso comentarista esportivo Pedro Neto. Muito boa noite, amigos do Nordeste News. Estamos de volta e vamos falar sobre futebol. Vamos falar sobre o Fluminense, que já se encontra para disputar o Mundial de Clube. O Fluminense que estreia na próxima segunda-feira, dia 18. É que amanhã tem um jogo justamente entre os dois clubes que o vencedor irá enfrentar o Fluminense na próxima segunda-feira, 15 horas. 15 horas tem o Fluminense. Passando por essa partida, por esse jogo, por esse clube, o Fluminense vai para a grande decisão, possivelmente, possivelmente, contra o Manchester City. Fluminense que viajou, jogadores bastante confiantes. Ontem, né, nós vimos aí nos canais de televisão, os jogadores, sabe, super animados, né, com a possibilidade de chegar a uma final no Mundial de Clube. Quer queiram, quer não, para o futebol sul-americano, sem dúvida nenhuma, é a maior conquista. Para o europeu, não. O europeu, por exemplo, os caras valorizam muito mais uma Champions League. Verdade. Agora, para o futebol sul-americano, você dizer, eu sou campeão do mundo. Como é o Flamengo, como é o São Paulo, como é o Corinthians, como é o Internacional, como é o Grêmio, como é o Santos. Esses seis são campeões, ok? Aí, vice-campeões, você tem Vasco da Gama, você tem o Palmeiras, né, não deixa de ser uma conquista também. Agora, indiscutivelmente, o Fluminense hoje vive um ótimo momento. O Fluminense com jogadores aí consagrados, como o Marcelo, né, jogador mais vitorioso na história do Real Madrid. Quer dizer, um cara que está novamente em evidência, há um Felipe Melo com 40 anos de idade, um Fábio Goleiro com 43 anos de idade, um Cano atacante com 35. É uma equipe madura, é um elenco bastante maduro na realidade. Então, é um elenco que pode chegar, sim, a final. Agora, claro, primeiro tem que passar pelo seu adversário de segunda-feira. E se for o Manchester City? Sem dúvida nenhuma, o Fluminense vai ter uma dificuldade muito grande, cara. Porque vai enfrentar um dos maiores clubes do mundo. se o Fluminense chegar, que fique bem claro. Porque o Atlético Mineiro já chegou, uma vez, como grande favorito, ficou, não passou nem pelo primeiro adversário que enfrentou. O Internacional, a mesma coisa, o Flamengo, a mesma coisa. Passaram vexame, na realidade. Então, eu espero que isso não aconteça com o Fluminense. Futebol Nordestino segue essa história dos clubes contratando, né? Dispensando, não. Todo mundo já dispensou quem tinha que dispensar. Agora são contratações. Até porque os campeonatos já começam agora, no início de janeiro. Tem pré-Copa do Nordeste, tem campeonatos estaduais, tem Copa do Nordeste logo em seguida, depois vem Copa do Brasil. E aí, meus irmãos, começa tudo novamente. Vamos torcer para que tenhamos o 2024 bem melhor. Na CBF, ontem, o Edinaldo sofreu mais uma derrota. O STJ negou o recurso dos seus advogados para que ele voltasse à presidência da CBF. Com isso, CBF segue sendo presidida pelo presidente do STJD até as próximas eleições. Edinaldo pode concorrer? É candidato? Se não for, quem é o candidato? É alguém do grupo do Ricardo Teixeira e do Marco Polo Del Nero? Aguardemos. Vamos ver como é que fica essa situação. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã eu volto a partir das 18 horas falando mais sobre o futebol nordestino e brasileiro. Um abraço e até lá. Obrigada, Pedro, por mais essa participação. No próximo bloco, Seculto e Bahia lança editar o Fundo de Cultura com investimentos de R$ 55,6 milhões. O Nordeste News volta em instante. Até já. Nordeste News está de volta. Mais de 50 anos depois da idealização da infraestrutura, O Piauí ganhou esta semana o primeiro porto em Luiz Correia, litoral do estado. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, o porto promete dobrar o produto interno bruto do Piauí em até 10 anos. O Piauí fechou um acordo com a União Europeia com mais de R$ 60 bilhões que serão aplicados na produção de hidrogênio verde. A obra é esperada há tantos anos devido a outra perspectiva econômica para o estado, que perde em arrecadação cerca de R$ 300 milhões por ano, segundo o governo, só pelo fato de produtos destinados ao estado terem que chegar pelos portos de Itacui, em São Luís, no Maranhão, e o porto do Pecém, no Ceará. A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia lança editais do Fundo de Cultura com investimentos de R$ 55,6 milhões. Alexandre Filho. Isso mesmo, Alana. A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, SECUT, abriu inscrições para o edital do Fundo de Cultura para o apoio a ações continuadas de instituições culturais e para o edital de eventos culturais calendarizados. Os certames, no valor total de R$ 55,6 milhões, vão selecionar propostas de instituições culturais, organizações da sociedade civil e pessoas jurídicas com fins lucrativos, inclusive MEI, através do Fundo de Cultura da Bahia, ampliando a participação e os recursos para a área da cultura. Os interessados poderão acessar o endereço do site que você confere aqui na nossa tela. No período de 13 de dezembro, no caso ontem, quarta-feira, até o dia 11 de janeiro de 2024, para o Secretário de Cultura, Bruno Monteiro, os editais são importantes para fomentar as ações culturais de organizações que historicamente promovem a arte e as manifestações da cultura baiana. Em reconhecimento à trajetória das instituições culturais e de suas colaborações para o desenvolvimento cultural do Estado da Bahia, o apoio financeiro concedido pelo Fundo de Cultura do Estado da Bahia será plurianual de caráter complementar, com o fito de contribuir para a estabilidade financeira das instituições por 37 meses consecutivos, renováveis por até igual período, conferindo o planejamento de médio e longo prazo às suas programações. Volto com você, Alana. As adoções de crianças e adolescentes cresceram 47% em 2023 no Rio Grande do Norte, na comparação com o ano de 2022. Os dados são da Coordenadoria de Infância e Juventude da Justiça do Estado. Foram 50 adoções até o início de dezembro, contra 34 ao longo do ano passado. A média mensal de adoção saiu de 2,83 casos no ano passado para 4,16 por mês neste ano. Atualmente, ainda existem 31 crianças e adolescentes aptas à adoção no Rio Grande do Norte e 451 pretendentes habilitados que estão na fila para adotar, conforme os dados do dia 5 de dezembro. Os números do Judiciário ainda apontam que as crianças e adolescentes pardos predominam nas escolhas feitas por casais ou pessoas aptas a adotar. De 2022 para 2023, o aumento foi de 40% no número de adoções de crianças pardas. Apenas uma criança da cor preta foi adotada neste ano. E assim, mais uma edição do Nordeste News vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigada e gratidão pela sua companhia até o momento. Amanhã nós temos um encontro marcado neste mesmo horário. Eu espero que seja. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri